Ajudem a espalhar Chefão do PT pede abertamente a cabeça de jornalistas na página do partido Estou na lista Não sei o que farão os outros Estou anunciando aqui que vou processar o Sr. Alberto Cantalice por calúnia e difamação Cabe indagar se Chefão Petista não está dando uma ordem para que essas pessoas sejam agredidas nas ruas É preciso cuidado Ele é do partido a que pertencia Celso Daniel Decidi manter este poste no alto da página Comentem com moderação e serenidade Tudo aquilo que este senhor que aparece aí abaixo não tem Somos de outra natureza Alberto Cantalice, vice-presidente do PT Divulga no site do Partido Lista Negra de Jornalistas Um assunto para a justiça e para a Polícia Federal Os petistas, saibam os senhores Perem a cabeça de jornalistas para seus respectivos patrões O partido tem nas mãos instrumentos para fazê-lo Anúncios da administração direta e propaganda de estatais Alguns cedem, outros não Denunciei aqui a fala de um certo José Trajano na ESPN e afirmei que ele não estava pensando apenas por sua cabeça Deixei claro que ele vocalizava palavras de ordem do PT Muitos não acreditaram Pois é, a opinião do senhor Trajano sobre mim e sobre os demais que ele atacou Augusto Nunes, Diogo Mainardi e Dimitri Magnoli Pode ser moralmente criminosa, mas não vai além disto Dolo moral Ele tem o direito de achar a respeito dos meus textos o que bem entender E eu tenho o direito de responder Se ele se sente bem com o seu oficialismo de contestação, aí é problema dele É diferente, no entanto, quando um político acusa jornalistas de cometer um crime Aí a coisa pega O senhor Alberto Cantalice, vice-presidente do PT e coordenador das redes sociais do partido Escreveu um artigo no site do PT em que se pode ler esta pérola Personificados em Reinaldo Azevedo, Arnaldo Jabor, Demetrio Magnoli, Guilherme Fiusa, Augusto Nunes, Diogo Mainardi, Lobão, Gentili, Marcelo Madureira Entre outros menos votados, suas pregações nas páginas dos veículos conservadores Estimulam setores reacionários e exclusivistas da sociedade brasileira a maldizer os pobres E sua presença cada vez maior nos aeroportos, nos shoppings e nos restaurantes Seus paroxismos odiantos revelaram-se com maior clarevidência na Copa do Mundo Observem que os quatro da lista de Trajano estão também na de Cantalice, que vem ampliada Não sei o que farão os outros Sei o que eu farei Estou anunciando aqui que vou processá-lo E a razão é claríssima Ele está me acusando se estimular a que outros maldigam os pobres e os discriminem em ambientes públicos Se eu faço isso, então eu sou um criminoso Violo um artigo da Constituição e da Lei 7.716, alterada pela Lei 9.459 Vale dizer Transgrido a carta magna do meu país e cometo um crime previsto em lei Então o Sr. Cantalice vai ter de provar o que diz Ele vai ter de dizer em que artigo e em que momento eu preguei a discriminação contra os pobres Como sabem os advogados, a discriminação por condição econômica tem sido considerada pelos juízes da mesma natureza das categorias acima previstas Assim, o Sr. Cantalice acusa esse grupo de jornalistas de cometer crimes que rendem até três anos de prisão Vai ter de provar Se não provar, incorre no crime de calúnia e difamação Atenção! Este senhor é o coordenador das redes sociais do partido, entenderam? Não é que ele seja o coordenador do partido para as redes sociais Não! Levadas as palavras ao pé da letra, os petistas julgam já ter privatizado as redes sociais Não deixa de ser verdade O Sr. Cantalice vai mais longe Ele descobriu que esse grupo de jornalistas, e vejam quanto poder ele nos confere É responsável pela vaia que Dilma levou nos estádios Também ele recorre à metáfora canina para nos designar Leiam O subproduto dos pitbulls do conservadorismo teve seu ápice nos xingamentos torpes e vergonhosos A presidenta Dilma na abertura da Copa, na Arena Corinthians Verdadeiro gol contra O repúdio imediato de amplas parcelas dos brasileiros e brasileiras ao deprimente espetáculo dos vips Demonstra que a imensa maioria da população abominam essa prática Desnudam-se os propagadores do ódio A hora é de renovar as esperanças e acreditar no Brasil Muito bem Vocês sabem o que isso significa Quando o maior partido político do país, que tem, de fato, milhares de seguidores Alguns deles podem estar dispostos ao tudo ou nada Nomeia um grupo restrito de jornalistas como propagador do ódio Acusando-o, adicionalmente, de responsável por vaias e xingamentos de que foi alvo a presidente Dilma Isso corresponde, me parece, a um convite a uma ação direta Não é segredo para ninguém que certo tipo de militância não precisa de palavras explícitas para agir O senhor Cantalice está pondo em risco a segurança de profissionais da imprensa Talvez queira isto mesmo Calar a divergência por intermédio da intimidação e do terror Que este poste sirva de alerta à Polícia Federal e ao Ministério Público Evidentemente, nenhum de nós deve esperar a solidariedade e o protesto de entidades de defesa da categoria Sabem por quê? Porque os respectivos comandos da maioria delas pensam a mesma coisa Também elas acham que deveríamos ser proibidos de escrever o que escrevemos De falar o que falamos De pensar o que pensamos Imaginem o que aconteceria se um grupo ou uma entidade considerados de direita Tornasse pública uma lista de desafetos O mundo viria baixo O PT repete a tática da ditadura militar e resolveu espalhar no mural da rede os nomes e as fotografias dos procurados Bando de fascistas O PTismo é a mais perfeita definição do que muitos chamam nos Estados Unidos de fascismo de esquerda Qualquer pessoa que tenha lido o que escrevemos ou ouvido o que falamos sabe que pensamos coisas distintas sobre um monte de assuntos Nunca nem mesmo conversei com Guilherme Fiusa, por exemplo Duvido que Arnaldo Jabor queira papo comigo Com isso, estou deixando claro que não formamos um grupo Pode ser que os petistas estejam acostumados a conversar com quadrilheiros disfarçados de jornalistas Não é o caso Eu, sim, acuso o governo do seu partido, Sr. Cantalice De financiar com dinheiro público páginas na internet e blogs cujo propósito é difamar imprensa independente As lideranças da oposição e membros do poder judiciário que não fazem as vontades do PT E o senhor certamente não vai contestar porque é autodemonstrável O PT começou a sua trajetória no poder hostilizando a imprensa que não se limitava a prestar assessoria ao partido Depois, passou a financiar o subjornalismo livre como um táxi Aí tentou, e tenta ainda, criar mecanismos de censura Agora, já chega ao ponto de estimular, ainda que de modo oblíquo, a agressão aos profissionais que não rezam segundo a sua cartilha A esmagadora maioria da categoria vai silenciar, até porque alguns fazem esse mesmo trabalho em suas respectivas colunas, não é mesmo? Ok Hoje, somos nós Amanhã, chegará a vez de vocês É simples assim E é sempre assim Vaias Eu sou responsável pelas vaias Eu não Quem estimulou as manifestações de rua em junho foi o PT Eu sempre as critiquem Há demais, sabem o que motiva vai a estádio, meu senhor Eu conto Roubalheira, safadeza, associação com o PCC Sem contar que quero encontrar cara a cara com esse sujeito num tribunal Quero perguntar quais são as suas credenciais e sua origem para falar em nome do povo Quero opor as minhas às suas Quero lhe dizer que o governo que ele representa financiou, por exemplo, a ação de sem terra índios que resultou em policiais feridos em Brasília Quero lhe dizer que seus aliados deram suporte a coisas como a mídia ninja na esperança de que os alvos seriam os adversários O tiro saiu pela culatra, a despeito das intenções da turma O SR Cantalice quer saber onde estão os responsáveis pela hostilidade a Dilma nos estádios? Comece por se olhar no espelho O PT estimula a desordem O PT estimula o desrespeito às leis O PT estimula o desrespeito a qualquer hierarquia O PT estimula o desrespeito até mesmo à organização familiar O partido esperava escapar do clima que ele próprio criou De resto, se as hostilidades a Dilma foram um gol contra dos que não gostam dela E se a maioria bonina um sic, aquele comportamento O SR Cantalice deveria estar contente, não é mesmo? O PT está empenhado em fazer do limão uma limonada Ao isolar o grupo dos jornalistas do mal A ameaça, na prática, todos os outros É como se dissesse Comportem-se, ou vocês vão entrar na lista negra E, claro Muita gente vai se comportar e ainda achar pouco É claro que fico preocupado Quando lembro que o SR Cantalice pertence ao partido de Celso Daniel Terei, é certo De tomar as devidas providências para a minha segurança E acho que os outros devem fazer a mesma coisa Por Reinaldo Azevedo Tchau 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 Tchau